Olá amigos, aqui é Neil Alves do canal Brasil dos Esquecidos, a gente vai continuar a nossa colonização do Vale do Rio São Francisco, norte de Minas Gerais, que a gente vinha falando do período colonial, nós vamos para a terceira parte aí, tomando um cafezinho aqui, vocês aceitam um cafezinho, então a gente vai continuar a nossa, a nossa, a nossa prosa aí, aí da história do período da colonização da região nossa aqui, norte de Minas Gerais, Tacarambi, Januária, São Romão, Manga, Matias Cardoso, né? Então a gente, agora a gente vai para o período, o período de 1674, o período dos bandeirantes de São Paulo, na região, entendeu? Mas antes disso, eu quero explicar para vocês, como que eram as capitanias hereditárias, no período que foi, no período de, que começou mil, mil, é, pós período pré-colonial, mil, quinhentos e trinta e quatro, as capitanias, elas foram divididas em quadras, elas não seguiam percurso do rio depois que acabou o Tratado de Tordesilha, elas seguiam em quadra, elas foram divididas em quadra, então não seguiam percurso, era reta, linha reta, até o meridional, né, do Tratado de Tordesilha, né? O Tratado, é, a linha, é, imaginar o Tratado de Tordesilha, que é o meridional, né, meridional, fala, né? Que, que tem o Tratado de Tordesilha, todo mundo sabe que Tordesilha é uma, uma pequena cidade, que fica na Espanha, aonde houve o Tratado de Tordesilha, dois anos depois que Cristóvão Colombo descobriu as Américas, em 1494, houve o Tratado de Tordesilha, esse tratado só foi entre Portugal e Espanha, que reconhecia esse tratado, então, a Espanha usou o meridional, né, já, a gente já tá, vem dos polos, né, e que o meridional passa, passa, né, em Belém do Pará, capital, né, e passa por Tocantins, no meio de Tocantins, Amaranhão, Tocantins, sai em Brasília e desce e vai sair ali em Santa Catarina, em Lagunas, Lagunas já divisa com o Rio Grande do Sul, então, um pedaço de cá, para o Atlântico, era, ia pertencer a Portugal, 70 léguas das ilhas de Cabos Verde, né, não, 370 léguas, né, esse tratado, então, eu quero explicar pra você que as capitanias, elas eram em quadras, não eram seguindo o rio, era quando o rio, depois que seguiu, depois que acabou o Tratado de Tordesilha, como que acabou o Tratado de Tordesilha, foi quando o Felipe reivindicou o trono de Portugal, após o Dom Sebastião morrer na guerra lá, com os morros, né, na África, né, lá na região do Marroco, porque elas vão lá, então, ele reivindicou o trono em 1580, aí, teve a Revolução, a Espanha, o Felipe, o Felipe II da Espanha, tomou Portugal e ficou sendo Felipe I de Portugal, e aí, ele colocou Portugal, Espanha e Brasil, tudo sendo uma nação só, aí veio o Tratado da Península Ibérica, né, Península Ibérica, é aquela Península que fica, é, Espanha, Algalvas, Algalvas e Portugal, que Algalvas precisa Portugal, então, aí ele tomou, então, ele ficou, depois de 1580, aí ninguém respeitou mais, que não existia mais Tratado, que já era tudo da Espanha, né, e quando, e quando foi em 1640, ajuntou os construtores, maçom, né, da maçomaria da Inglaterra, e tomou, ajuntou mais, Portugal tomou, tomou da Espanha novamente, né, aí, é, Portugal ficou sem a Espanha, mas ficou devendo o favor, né, e dívidas pra Inglaterra, né, aí ficou os construtores de lá, que eram os nações de lá, lá eram construtores, que eram os templários de lá, eram como construtores, e o de Portugal era como Companhia de Jesus, os templários, né, era uma família só, né, e eles fizeram isso aí, então, mais aí, o Portugal ficou dependendo da Inglaterra, então, gente, aí eu quero continuar, vamos continuar aí, agora pra frente, né, então, em 1500, 1500, 1670, aí, a Companhia, a Companhia, a Capitania da Entrada de São Paulo era grande, né, não, tinha o Espírito Santo, a Capitania do Espírito Santo, o Rio de Janeiro não tinha, já pegava São Vicente, São Paulo, né, aí, já tinha, é, fundado o, o, o estado, é, de São, é, a Vila de São Paulo, de Piratininga, que é, que é a capital de São Paulo hoje, né, é, pelos, é, tem uns padres que, que fundou lá, né, na, da Nóbrega, é, tem uns, é, 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 um padre, sei lá, um padre que fundou a, a Vila de São Paulo, então, ela já era grande, São Paulo já era grande, então, aí, os bandeirantes eram de São Paulo, aí, veio pra cá, lá, seguindo a essa rota, é, veio, veio, é, Fernando, Fernando de Apazes, Lemos, o Matias Cardoso, o Borba Gato, o, 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 o cunhado do Matias Cardoso, Antônio Gonçalves Figueiredo, e Joaquim, Jorge Velho, né, né, e, um, é, Marfrêncio, é, Domingo Marfrêncio, né, Domingo Sertão, então, vieram, pra explorar pra cá, porque tudo pertencia, é, quem explorasse, quem tivesse condições de explorar, era dono, né, então, o, 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 o Paz Lemos, né, Fernando de Paz Lemos, seguiu, a, 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 onde é a Fernandias, onde tem a Fernandias, ele seguiu, de São Paulo, pra cá, seguindo a Fernandias, direto, e veio parar, até, em, aí, de, Sabará, chegando em Sabará, ainda não tinha descoberto ouro, aí, eles, ele aproveitou, e ficou lá, tinha, já, um pouco de ouro, tal, aí, eles vieram, ele pegou, é, a Sés Maria, de, do Rio das Velhas, pegou, de lá, de Sabará, até, em Barra do Baicoí, e, 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 e o, e o Fernandias, é, nessa época, fundou a, a Estança de Sumidouro, né, que é, uma fazenda dele, uma, uma beleza de fazenda, né, e ele, é, que hoje chama Pedro Leopoldo, então, quando foi na Corrida do Ouro, aqui no Norte de Minas Gerais, a Corrida do Ouro, no Norte de Minas Gerais, foi, em, nos rios pequenos, Rubelita, em Cristalha, é, Gromogol, essas regiões aí, aí, ele, ele, o, 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 o Fernandias, pai, lembra, mas o Boba Gato, e o Matias Cardoso, uma que era novo, que tava pegando prático, pra pegar a bandeira do pai dele, que tinha falecido, ele veio, tá bem, aí, desceram, porque já estavam aí, já tinha explorado, e essa parte de lá, de Rida Velha, pertencia, já, ao, ao, o, o Fernando Dias, né, e o, e o, e o, e o Matias Cardoso, na verdade, eles, também, o, o pessoal, ele, todos eles, eles, eram de São Paulo, mas queriam terra na região de Alagoas, porque lá, que eles queriam terra, naquela região, mas não conseguiam, tá, da política, né, e o, 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 o Matias Cardoso, a família dele, a maior parte, era gente, que, que tinha, que era de família grande, padre, essas coisas, tudo, da perto desse o Matias Cardoso, né, então, tinha família dele, que morava em Penedo, naquela região lá, então, ele queria ter uma terra lá, o, principalmente, o Matias Cardoso, aí, eles passaram por aqui, aí, passaram em Januária, Januária, já tava, já era, é, Brejo do Salgado, os índios, continuavam lá, os índios de Itapiraçaba, continuavam em Januária, em mil, seiscentos e setenta e quatro, aí, eles queriam o ouro aqui na região, mas viram que não conseguiam o ouro aqui, porque já, já tinha gente aí, e tal, pessoal, que tava explorando o ouro, aí, eles, resolveram desceram, pra procurar terra naquela região lá, lá, pra, pro lado de, da Paraíba, é, lá de, de Natal, lado de, de Fortaleza, e eles foram pra lá, na verdade, eles foram, eles ficaram dois anos lá, procurando terra, mas não conseguiram o que eles queriam, aí, eles viram que não achavam nada, e vieram pra cá, de volta, veio todos eles, o, 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 o Domingo Sertão, tudo, o, 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 o Borba Gato, que era o, que era o cheiro do, do, do Fernando Dias, veio o Matias Cardoso, veio o Antônio Gonçalves Figueiredo, que era, que era cunhado do Matias Cardoso, e vieram pra cá, então, o único que sobou pro Matias Cardoso, foi esse pedaço, que não tinha ninguém ainda, que tinha explorado, mas já tinha gente morando, já tinha fazendeiro, tinha índio, já tinha, já tinha os vaqueiros, né, já tinha, nessa região aí, aí ele pegou, de Barra do Baicuí, ao Rio Verde Grande, com a bandeira do pai dele, aí, o que que aconteceu, o Fernando, o Fernando Dias, quando chegou aí, era, era, com a bandeira de São Paulo, então, o que ele explorou aí, era, era considerado, passou a ser, de São Paulo, essa região aí, aí, aí ficou, é, a capitania de São Paulo, e, do ouro, do, e, capitania de São Paulo, e do ouro de Minas, não, não, era, do ouro de Minas, então, pertencia São Paulo, essa região aí, aí, foi, quando descobriu o ouro, aí, São Paulo, né, aí, já mandou o, o rei, já mandou o, o Fernando Dias, já com a família toda, para ser governador, dessa província aí, de Sabará, aí, ele passou a ser governador, o Fernando Dias, e o, 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 o Matias Cardoso, ele foi para lá, e quando foi, é, fez uma expedição, ganhou a, 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 a Sés Maria daqui, de Rio, Rio Verde, de Rio Verde, pelo lado direito, até Montes Claro, e, e, até, Barra do Baicuí, essa parte, Barra do Baicuí, até, ao Rio Verde, é, setenta e poucas legras de terra, aí, ele veio, em mil, mil e quinhentos, mil e seiscentos e noventa, mas, ele veio também, gente, porque, com a corrida do ouro que teve aqui, mas, já estava acabando, o ouro começou lá, já, em Sabará, e o Fernando Dias, já pegou tudo lá, porque foi, já, já foi ser, é, governador, lá da província, lá, por conta de São Paulo, então, o que, o que aconteceu, é que, o Matias Cardoso, pegou esse terreno aqui, porque não achou mais outro, porque ele não queria aquilo, queria lá, em Alagoas, aquela região, Beira Mar, né, a família dele estava para lá, então, ele pegou, ele veio para cá, mas, ele já veio com, com a patente de general Matias Cardoso, ele veio com seiscentos homens, para morrinho, para combater a pirataria do ouro, porque, eles não repartiam o quinto do ouro, né, não dava o quinto de ouro para a coroa, e, roubo, uns, é, assaltos, os índios assaltavam tudo aqui, os índios, Itapiraçaba, e, 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 e outros índios, e, e, uma aldeia que tinha, um quilombola, aqui na, no, no, em Mucambio, também, ia junto com eles, assaltar o recanco baiano, e pegar coisa lá, pegar arcabuzo, pegar ferramenta, pegar boi, e trazia para cá, então, esses índios de Itapiraçaba, os índios de Carapó, estavam fazendo a desordem aqui, aí, o Matias Cardoso veio com seiscentos homens, justamente, já ganhou a Sérgio Maria, para ele tomar conta e colocar a ordem, só que o Matias Cardoso ficou aqui, gente, três anos, de mil, de mil e seiscentos e noventa, a mil e, de mil e seiscentos e noventa e três, porque depois ele foi chamado, com o Joaquim Jorge Véi, para, para o combate dos zumbidos pomares em Alagoas, entendeu, então, a gente vai continuar a parte do Matias Cardoso, ainda aqui na região, que ele, ajeitou, puxar ele aqui a base, né, e tudo, e depois que ele sumiu, aí, ficou, quem ficou tomando conta, foi a família do Matias Cardoso, entendeu, eu quero explicar para vocês, então, a gente vai falar, que o Matias Cardoso chegou, com seiscentos homens, para combater a pirataria, e, um ano depois, chegou o capitão Amaro, em São Romão, com mais seiscentos homens, em mil e seiscentos e noventa e um, para combater a pirataria do ouro e os assaltos que tinha também, né, aí a gente vai falar sobre isso aí, na próxima, a gente está aí firme, beleza, né, é nós, continuando aí, sobre o norte de Minas Gerais, e Januário não tem nada a ver com, com os Matias Cardoso, por enquanto, por enquanto, né, vai ter com Januário Cardoso, depois, valeu aí, segue nós aí. Música 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 Música